Peguei alcatra, aí saí partindo aí de fiapinho. Aí depois que eu terminei de partir, eu vim pra cá, tasquei aqui vinagre de vinho e deixei ela aqui de molho um pouquinho. Aí enquanto isso que tava ali de molho, eu usei essas verduras aqui, gente, ó. Aí depois eu triturei, aí vim pra cá com azeite, aí escorri lá aquela carne, tasquei aqui dentro do azeite, mexi, coloquei um pouquinho de sal e aí, gata, eu deixei ela soltar essa água aí, cozinhar. Depois que secou, eu tasquei aqui o alho, a cebola, que tava já triturado, o pimentão e o tomate, eu triturei junto. Aí, gata, depois eu coloquei um pouquinho de tempero, um pouquinho de chumichung, eu não sei dizer esse nome não, viu, gente, parece que é chumichung. Aí depois eu vim pra cá com o macarrão ninho, tasquei aqui dentro os macarrão, depois eu vim com água fervendo, joguei aqui por cima, em seguida eu vim com molho de tomate, coloquei aqui também e vim com um creme de leite, viu, gata, tasquei aqui em cima. E em seguida eu dei aquela mexidinha, né, só pra molhar o macarrão todo e tapei, deixei lá no fogo baixo. Aí, gata, olha só, tava ficando desse jeito. Aí eu dei mais outra mexidinha, né, que é pra garantir que o macarrão ia ficar todo molhadinho. Enquanto isso eu vim pra cá, eu vou fazer um suco de limão. Eu peguei três limões e descasquei, né, tirei lá os carocinhos e fiz o suco. E aí, gata, ficou desse jeitinho meu macarrão, ó. Aí eu vim almoçar e se quiser, gata, tasca também aqui em cima queijo ralado e eu vim tomar aqui meu suquinho na taça. Diga uma nota agora. Seis, seis, seis. Seis, não é dez, não? Não. Não. E aí, não? É, eu... Tá ruim, hein? Deu dez, rapazinho? Quê? Deu um dez. Não, seis. Rapaz, eu não dei, eu já comei mais nenhum. Não, eu tô com fome, mas me dei. Não, não. É, não. Não é seis? É, cheirar, menina. Você tá reclamando de quê? Da carne, que era como é, menino? Tu não gostou? Eu não falei, mas ninguém comeu carne, ele ia passar a carne inteira. A carne já tá partida aqui, ó. Sim, e se eu fiz junto com o macarrão, tem que ser a carne partida mesmo? Separada. Pra gente pegar um pedaço, um moldeiro, um pedaço, um pedaço, um pedaço. A carne já tá muito partida aqui. Você quer sentir a carne? Você quer ver a carne grande? É, o bife. Vai, para. Dá pra sentir o gosto na partida? Dá não pra sentir. O cara é partir no dente. A carne. Ah, o cara é partir a carne no dente. É.